Sem pano e a ferna engorida, como é que se podia viver? Viver assim não é a vida, viver assim é morrer. Ó sociedade adultéria, que afrontais à natureza, demonstras ver à riqueza e ao universo a miséria. Dás a esses escravos da fera uma coida denegrida, e à sociedade afermentida dás-lhe uma rica vilepoalha, e assim desprezas quem trabalha sem pano e a ferna engorida. Dás no palácio de Renobre, e aos pobres casebres sem luz, há quem come e não produz, e há quem produz e não come. Há tanta gente com fome, e há quem arrebenta a comer. Há só quem anda a sofrer, há só quem tenha lamentos, e no fim tantos sofrimentos como há que se pode viver. Ó contrapala da lua que mostras o rosto anavoado, há quem derruma confortado e há quem sedente na rua. Há tanta criança nua da miséria por tecidos. Ó sociedade nos xílios, aí tens o lugar de pré-cura, viver assim é loucuras, viver assim é vida. Há cães que envergam gominhos, nos mais aposentos sem sacos, mas também há só quem tenha farrapos para cobrir os seis filhinhos. Dás a esses burgueses daninhos uma fortuna em te crerem. Não se importam de operar na terra, no bolso um relestílio, e se esta vida por vida é vindo, viver assim é morrer. Não se importam de operar na terra, no bolso um relestílio, mas também se importam de operar na terra. A gente já tem um reino de operar na terra,